Música Bom gente, tudo bem aí, tudo bem aqui, graças a Deus Então, filmei ali, fui fazer uma filmagem do rapaz ferrando o cavalo, o Marcinho Ele já faz isso desde pequeno Vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem dessa filmagem, tá? Estou mostrando agora aqui no caminho As vaquinhas ali, ó Já não caí da tarde Elas se recolhendo, elas estão olhando Elas querem ficar famosas, tá vendo? Ela está olhando para a câmera Estão querendo ficar famosas Estrela, oi estrela Eu acho que é estrela o nome daquela ali, ó Aquela manchada Ó Tem aqueles ali Olha lá Olha lá Estrela Estrela Vem malhada Que malhada Acho que é malhada Malhada Vem malhada Ô malhada Marronzinha Vai Tá Vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto